Pousar ou decolar de um porta-aviões em mar agitado é uma das tarefas mais desafiadoras da aviação militar. Tanto helicópteros quanto aviões enfrentam ventos fortes, oscilações da plataforma e condições climáticas adversas durante essas operações. Mas, como as aeronaves conseguem pousar de forma segura? Como elas não caem em mares turbulentos? A pilotagem de um helicóptero é muitas vezes considerada um processo mais complexo do que pilotar um avião, por causa da mecânica envolvida e das diferentes habilidades necessárias. Diferente dos aviões que possuem asa fixa, os helicópteros são aeronaves de asa rotativa que têm a capacidade única de pousar em locais muito pequenos e geralmente não requerem uma pista longa para decolagem ou aterrissagem. Mas, essa flexibilidade dos helicópteros vem com desafios adicionais, principalmente quando se trata de pousos difíceis em espaços apertados e condições ruins. Por essa razão, são postos limites para garantir a segurança das operações que envolvem helicópteros e navios. Isso é o que chamamos de limites operacionais de helicópteros em navios. Essas regras especiais dizem o que um helicóptero pode e não pode fazer quando está em um navio. SHOW é a sigla em inglês para esses limites operacionais, que significa Ship Helicopter Operating Limits. O SHOW é como um mapa especial que mostra ao piloto se é seguro ou não voar a partir do convés de um navio. Ele informa sobre coisas como o vento, a inclinação do navio e a direção correta para o voo. Isso ajuda o piloto a saber se é seguro decolar e aterrissar no navio. É como um guia para garantir voos seguros a partir do convés. Os porta-aviões têm mais de 300 metros de comprimento e são construídos com estruturas robustas feitas de aço reforçado. Esses gigantes dos oceanos são equipados com sistemas estabilizadores e contrapesos para manter a estabilidade. Eles contam com sistemas de monitoramento meteorológico avançado, que coletam dados sobre vento e ondas. Essas informações são essenciais para criar previsões em tempo real. Embora esses métodos sigam padrões de segurança técnicos e logísticos, eles não podem ser totalmente eficazes em situações difíceis, principalmente na hora de lidar com mudanças repentinas na rota ou na velocidade do navio. Para enfrentar esses cenários, existem algumas soluções adicionais disponíveis. Uma dessas soluções são os dispositivos de segurança em porta-aviões. Eles desempenham um papel vital na proteção das aeronaves durante pousos e operações em mares agitados. Um exemplo notável desses dispositivos são os cabos de detenção, que são essenciais para garantir o pouso seguro das aeronaves. Esses cabos são construídos com materiais resistentes e leves, sendo esticados transversalmente na cobertura de voo. Quando uma aeronave se prepara para pousar, um gancho da cauda da aeronave se conecta a um desses cabos, que é projetado para absorver a energia cinética da aeronave e fazer ela parar com segurança em um curto espaço de tempo. Isso evita que ela ultrapasse a plataforma de pouso e caia no mar, garantindo controle e segurança. Os porta-aviões são equipados com sistemas de propulsão sofisticados, que podem ajustar a velocidade e a direção do navio. Isso é essencial para navegar de forma segura em diferentes condições, como ventos fortes, ondas altas ou a realizar manobras complexas. Para aeronaves estacionadas durante mares agitados, são usados amarras e dispositivos de imobilização. Esses sistemas de fixação consistem em ganchos, abraçadeiras e correias resistentes que se conectam a pontos de ancoragem na aeronave e na cobertura de voo. Eles são projetados para resistir às forças extremas causadas pelo movimento do navio em meio a uma tempestade, garantindo que as aeronaves permaneçam firmemente no lugar, evitando movimentos indesejados. No passado, pousar um helicóptero em alto mar era uma tarefa extremamente desafiadora e raramente realizada, pois era considerado totalmente fora dos limites operacionais. Até que, uma notável inovação de origem canadense, conhecida como Bear Trap, ou Armadilha de Urso em português, revolucionou significativamente a segurança das operações de pouso e embarcações. Apesar de seu nome sugerir algo violento, essa ferramenta é, na verdade, um dispositivo engenhoso, projetado para proporcionar uma aderência firme e potencialmente salvadora durante o processo de pouso de um helicóptero. O dispositivo surgiu da necessidade de aprimorar as operações de helicópteros que acompanhavam embarcações, fornecendo flexibilidade e segurança nas missões, especialmente em meio à tensão da Guerra Fria. Ele foi desenvolvido pela Ferry Aviation, em colaboração com a Marinha Real Canadense, nas décadas de 50 e 60. O funcionamento é relativamente simples. Imagine que o Bear Trap é como uma espécie de gancho mágico que ajuda um helicóptero a pousar e ser trazido para dentro de um navio de forma segura, como se fosse um grande brinquedo de controle remoto. Primeiro, o helicóptero desce um cabo até o conversa do navio, assim como alguém segurando a linha de uma pipa. Nesse cabo, há uma espécie de peça especial que se conecta a outra peça no sistema do navio. Isso é como você conectar uma parte de um quebra-cabeça a outra, garantindo que tudo se encaixe perfeitamente. Com essa conexão feita, o helicóptero é cuidadosamente guiado até o conversa do navio, como se alguém estivesse orientando um drone para pousar em um local específico. Mas o Bear Trap não termina seu trabalho aí. Após a aterrissagem, ele mantém um helicóptero bem seguro no lugar, como se fosse um imã gigante segurando uma folha de metal. Além disso, ele também se estende abaixo do convés, possibilitando que a aeronave seja cuidadosamente içada para o interior da embarcação com segurança. O Bear Trap é como uma peça importante que ajuda a garantir que o helicóptero pouse e seja guardado no navio de maneira segura e eficaz, como se fosse uma mão amiga para o helicóptero. Todo esse processo envolve um sistema de guinchos, cordas e um engenhoso mecanismo de dentes, fazendo com que a marinha acomode helicópteros com segurança em navios, incluindo helicópteros de grande porte, como o Sikorsky SH-3 Sikkim. O sistema original, embora muito útil, tinha suas desvantagens, como a necessidade de ajudantes na plataforma durante condições de tempestade, o que representava riscos. Para superar esses problemas, versões mais avançadas foram criadas, como o sistema ASSIST da Curtiss Wright. O ASSIST utiliza um sistema de posicionamento óptico para rastrear e controlar continuamente a posição do helicóptero em relação à área de pouso designada, eliminando a necessidade de pessoal na plataforma após o pouso. Outras marinhas, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão e a Austrália, ficaram impressionadas com a realização canadense e desejaram um sistema semelhante para si. Embora tenham sido construídos por fabricantes diferentes, essas nações adotaram o Bear Trap como uma solução para suas necessidades de pousos de helicóptero em navios menores. Com exceção da abordagem de arpão e grade, que carece de grande parte da função e segurança do sistema canadense, quase todas as marinhas que operam helicópteros de navios pequenos usam o conceito básico dessa ferramenta de alguma forma. Também temos o sistema de travamento de convés, que utiliza uma grade de aço no centro da área de pouso. O piloto paira sobre a grade, aguardando o momento certo para descer. Após o pouso, um arpão de travamento é implantado, que se prende ao sistema hidráulico que puxa o helicóptero para fora da plataforma. A vantagem desse sistema é que ele não exige que nenhum pessoal se aproxime do helicóptero, especialmente em condições de mar agitado. Uma versão do sistema de travamento de convés que utiliza um mecanismo de arpão foi desenvolvida no Reino Unido na década de 70 e testada nessa plataforma móvel. Uma característica interessante desse sistema é que ele pode girar o veículo aéreo em 360 graus, o que simplifica o manuseio para as marinhas de diferentes países que dependem de helicóptero. Em 2017, o Japão desenvolveu o primeiro sistema que poderia pousar automaticamente um helicóptero em um navio em movimento. Esse sistema se baseia na navegação por GPS para se aproximar do navio. Sensores a laser são ativados para calcular a posição relativa do helicóptero em relação ao navio em movimento, com uma margem de erro de apenas alguns centímetros, permitindo que as aeronaves pousem com segurança e de forma automática. Por outro lado, existem situações em que não é possível realizar um pouso seguro em um navio. Nesses casos, existem dois métodos de emergência padrão. Um deles é o método de recuperação com gancho, que consiste no helicóptero lançar um gancho equipado com uma corda na plataforma do navio e permitir que ele deslize até se fixar no convés da embarcação. O outro método é o pouso na água, em que o helicóptero realiza um pouso controlado na água e, posteriormente, é recuperado por uma embarcação de resgate. Existe também uma terceira opção não padrão usada em situações extremamente perigosas. É o chamado despejo de pessoal. Nesse caso, os pilotos e a tripulação do helicóptero abandonam a aeronave no ar e são resgatados por barcos de salvamento ou unidades de busca e resgate no oceano. Embora seja uma opção extrema e perigosa, às vezes é a única maneira de salvar vidas em situações críticas em alto mar. Se gostou do conteúdo, deixe um like e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho